O programa Governo Perto de Você, do Governo do Estado de Alagoas, esteve no último dia 28 de fevereiro na cidade de Santana do Ipanema, especificamente na Escola Estadual Professora Laura Maria Chagas de Assis. O programa é uma ação do Governo Estadual criado no ano de 2007 pelo Governador Teotônio Vilela e tem como objetivo levar até o cidadão grande parte das ações oferecidas pelas secretarias e pelos órgãos do Estado em sua sede. Nós, do Governo do Estado, com o Governador Teotônio Vilela, estamos trazendo identidade primeira e segunda via, registro, casamento, carteira de trabalho, CPF, como outros serviços como na área de saúde, corpo de bombeiros, PM, casal, iteral, Secretaria de Agricultura, Secretaria do Esporte, Secretaria da Fazenda. Então, a gente, na verdade, trouxe todas as secretarias e órgãos do Estado para atender a região do sertão. É aproximar o governo do povo, o intuito do governo do povo...